Eu quero o amor Da flor de cactus Ela não quis Eu dei-lhe a flor De minha vida Vivo agitado Eu já não sei se sei De tudo ou quase tudo Eu só sei de mim De nós, de todo mundo Eu vivo preso a sua senha Sou enganado Eu solto o ar No fim do dia Perdi a vida Eu já não sei se sei De nada ou quase nada Eu só sei de mim Só sei de mim Só sei de mim O patrão nosso de cada dia Dia após dia O patrão nosso de cada dia Dia após dia O patrão nosso de cada dia Dia após dia O patrão nosso de cada 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 dia Dia após dia O patrão nosso de cada dia Obrigado.